A CIDADE NO BRASIL A Igreja da Nossa Senhora das Vitorias 頭, quando a Igreja tem Noma so now A igreja vem A igrejala felt proposita A luta, não é? Baguатina Buanda A igreja E isso é Jesus, meu irmão, e o meu irmão. Isn't it beautiful? É uma riveira, e a riveira, ela põe água aqui dentro, e ali uma comporta que põe água e ela põe água aqui dentro, porque é vacio ao mar, ou seja, há uma saída ali, aí quando está muito cheia, eles abrem. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oh, the cows! Oh, the cows! É uma casa de banco, nada. Aqui? Oh, um pucho não. Oh, um pucho não. Oh my God, so beautiful. Look at this. Yeah, mas fomos a via em português. That's going to be a problem. In the state. Oh. 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 Obrigado.